Olá, galerinha do 9º ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos responder atividades sobre a nova ordem mundial. As duas aulas próximas, essa aula, a próxima aula, nós vamos responder questões sobre a nova ordem mundial. Bom, lembrando vocês que a nossa próxima aula não será aqui no canal, mas a próxima aula será pelo Instagram da Esporte. Pessoal, na primeira edição nós temos, a ordem mundial do lado pode ser destacada pela consolidação dos Estados Unidos com grande potencial militar e a presença desse país na maioria dos lideranças, da União Europeia e da China, que se apresentam com grandes potências econômicas e seguimos essa linha de raciocínio, podemos dizer que Deus um um, olha só pessoal, ele cita os Estados Unidos com grande potência militar, viu pessoal, grande potência militar, essa potência militar, pessoal, tem a ver lá com a ordem imborrada. Na nova ordem mundial, isso é uma característica, está lá no final, no conteúdo de vocês, é uma característica econômica, é uma característica econômica, a questão da potência econômica da nova ordem mundial. O país é esse que está mais perigoso, é uma potência econômica. Só que, pessoal, você não vê muito hoje, no noticiário, falar em poderismo militar. Será? Será que as nações ricas, das nações poderosas do mundo, da nova ordem mundial, deixaram o seu poderismo militar de lado? Não, pessoal, não se engane com isso. É justamente isso que está gostando de falar no conteúdo de vocês, que esses países, por exemplo, o Japão. O Japão, antes de um tempo, foi o terceiro país, foi o primeiro mundo, foi a ultrapassada pela China. O Japão, ele deixa de investir em poderismo militar, até mesmo por conta do acordo firmado após a Segunda Guerra Mundial. Passa o investimento em indústria, e depois que a indústria conversa, a crise, principalmente em indústria do petróleo, eles se voltam para a educação. Se transformam em uma grande potência educacional tecnológica, e o pessoal, chamados cybers, cyberspace, né? Pessoal, luta no mundo, até hoje, não tem tecnologia de domínio, o mundo virtual, é o mundo tecnológico, o mundo da internet. Só que não deixem de lado, pessoal, se eu vou ter de um militar, entendeu? Sempre tem poder de um militar de lado, mas eles investem sim. Estados Unidos, China, União Europeia, até a Rússia, que parece ter sido especificada na Rússia, pessoal. Não se ganha com a Rússia, a Rússia é a segunda maior potência militar do mundo, entendeu? Não se ganha. A China também não ganha, não tem que militar, não se ganha com isso aí. Mas a questão da rotação é, o que mundo vivemos hoje? Um mundo impolar, um mundo impolar, um mundo apolar. Pessoal, aqui, ó, tem uma dica, dentro a dentro. Vivemos um mundo multipolar. A segunda questão, a chamada nova ordem mundial marcou o fim, o final do século XX. É caracterizada por uma série de importantes acontecimentos, ex-cércitos. Qual dessas coisas aqui não é, não é uma característica do final do século XX, o final do século XX, que marcou o fim do mundo impolar. A queda do mundo de Berlim, a queda do mundo de Berlim industrial, ela justamente marcou o fim daquela divisão berlim-oriental, berlim-hospital. Tem a ver com o fim do início da ordem mundial? Tem sim. A inclusão do órgão soviético, se o órgão soviético deixou de existir dentro do início do beijo? Sim. A redemocratização do órgão regional? Sim. O fim da guerra de guerra? Sim. A luta da guerra de guerra? Sim. Não tem nada a ver, pessoal, aqui, ó. Redemocratização, ó, realificação da Coreia, né, que nunca se realificou, tá bom? A Coreia, a analogia, a Coreia do nosso, a Coreia do nosso, então foram realificados, uma objetiva errada, aí, que a gente quer, é a verdadeira, de dado. Vamos para a nossa próxima questão. Bom, essa questão que eu fiz, vocês vão me responder na aula virtual, na aula virtual, vocês vão participar de forma virtual. O fim do mundo bipolarizado da guerra de guerra não significou a aplicação dos conflitos e questões internacionais. Atualmente, os confrontos se revezem mais no conteúdo comercial, tecnológico e financeiro do que político e ideológico. Na denominada ordem mundial, três grandes povos controlam a riqueza e desenvolvimento pergunte-se de instituição, certo, pessoal? De acordo com a teoria da conspiração, alguns de vocês já têm dados eficientes para acreditar nela, você já acredita, nela. Esse coronavírus, ele faz parte de um aspecto da guerra comercial, do conflito comercial. China, Estados Unidos, o Milano-Péu. A galera da teoria da conspiração acredita, principalmente, por conta que a China, os números de um golpe foi muito pequenos. Então, hoje, a guerra comercial é muito mais evidenciada que o conflito negro, que o conflito internacional. Então, muito por isso. E aí, vocês vão responder. Deu o pinche aí, do Larissa. Deu o pinche aí. Vamos responder na próxima aula, que vai ser a aula virtual. Sítios de três povos que eles estão comandando a globalização da economia mundial. Bem, como vai ser a nova ordem muscular refletiu na atuação da organização das Nações Unidas e no grupo dos sete países que existem no mundo, né? Ou seja, como a Nação Unida, como a ONU passou a atuar e como os sete países que existem no mundo passaram a atuar. E quem são esses países que comandam o mundo, né? Primeiro, você já sabe, Estados Unidos. Depois, você está com os dois aí, né? A quarta questão, pessoal, é uma questão bem interessante sobre as multinacionais. Um dos aspectos da nova ordem mundial. Multinacionais japoneses instalam empresas de Hong Kong e produzem com matéria brasileira para competir no mercado americano. Olha o receio, pessoal, né? A fragmentação do processo de fabricação, a fragmentação da indústria, né? A divisão do processo de produção multinacionais japonesas instalaram empresas de Hong Kong, viu? E produzem com matéria brasileira para competir no mercado americano. Olha só. Uma empresa de um lugar, né? Para competir no outro, instala em outro país com matéria brasileira. E aí vem. Pilhas americanas, alimentem com o mercado americano, os ingleses, na nova minéria, gasolina, água e alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iranianas surgidas da guerra com o que tem visto no funcionário americano do Egito para entrar no Israel. Atenção ressalta a coexistência no contexto internacional atual dos seguintes situações. Vamos lá. Letra A. Assinamento do controle ao sobregário e existir local para os peculatinhos. Vamos lá. Controle ao sobregário é quando você vai entrar em outro estado, em outro território, você pagar impostos, né? E alguns países aumentam esses impostos para comprolar o que entra dentro daquele país, dentro daquele território. Não é? E também ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. Segundo isso aí, intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias. Não. Não é barreiras sanitárias, não. Aumento da circulação mercantil e desregulabilização dos sistemas financeiros. Não vai ser necessário, não, pessoal. Extensão do contexto comercial e desregulização de identidade nacional. A letra B diz o seguinte. Ampliação das trocas econômicas que se confirma por essas três primeiras aqui. Viu? E a passão. E seletividade dos fluxos populacionais. Que é justamente o que diz aqui. O último risco. Então, a questão correta, pessoal, é a letra B de bola. B de bola é a questão correta. Questão muito boa para a prova. Vou contar algumas coisinhas que é uma questão que eu digo a vocês que poderá vir perfeitamente na nossa avaliação. Na questão número 5, nós temos um outro aspecto da nova fase da economia mundial, pessoal. Olha só, questão número 5, a nossa penúltima questão de hoje é o seguinte. Na atualidade da globalização econômica, tem gerado efeitos que vamos usar. Letra A. Formação de diversos blocos e econômicos em todo o mundo. Sim, muitos blocos e econômicos em todos os seus se informaram. Mas vamos ver se tem um, algo que nós temos mais forte que isso aí. Desconcentração espacial na pressão de desenvolvimento tecnológico, segura. É desconcentração das fluxos. Diminuição dos fluxos de trabalho. Os fluxos de trabalho estão aumentando, não se não tem. Redução dos contorporos que é prática e prejuízo do sistema capitalista. Não traz prejuízo, não traz benefícios. Forte concentração das principais industriais em regiões mais novidas. Existe hoje uma desconcentração industrial. Então, pessoal, a autentica correta é a letra A. A formação de diversos blocos e econômicos em todo o mundo. Em todo o mundo. Países estão formando votos para poder competir. E a nossa... Última questão de hoje. A nova ordem de política mundial, que tem prevalecido ao longo dos fundos da década de 90, característica se pera. Lembra aqui, pessoal, década de 90. Filho do mundo bipolar. Qual a característica do tom de ordem mundial na década de 90? Vai lá. Ascrição de 9 e bipolar, a caracalidade valenária entre dois tipos. Aí você já consegue, ó. Bipolar? Não. Bipolar 1 já é falso. Ou seja, ele vem da letra A, letra B e letra E. Fica aqui só. A C e a D. Então, se a 2 estiver correta, a 3 também estará. Dispulta de mim, claro, ou isso é o nome de ideológico de todos os perros. Mas você já tem que limitar logo. Porque isso aqui aconteceu antes do correto. Tirando todos, fica só a letra C. Então, o correto é a letra C. Dois, não é errado? Mas vamos confirmar um pouquinho o que tem correto para você. Rivalidade, parceria dos três povos, ou seja, o nome de ideológico, o nome de ideológico, o nome de ideológico, o nome de ideológico e o nome de ideológico e o país de cinco povos. Isso aqui é o correto. Três povos por quê? Porque na década de 90, quem eram os três mundos, os três países que nominaram o cenário do Jardim? Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam nessa onda aí. O Jardim não tem estado ali. E a União Europeia, os três centros que nominaram o mundo dele. Então, correto Letra C Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje Espero que vocês Consigam compreender As questões E a nossa próxima aula será Virtual, viu, pessoal? Será amanhã Pelo Instagram da escola Vamos marcar o horário Que esteja disponível para todos Os referentes anúncios Para que possamos debater Então, forte abraço a todos E até a próxima aula Se inscreve-se aqui Tchau, tchau